Hoje o vídeo está muito, muito legal, assim, modéstia à parte, porque além de te ensinar a fazer uma maquiagem super prática pro dia a dia, fácil, rápida, que te deixe se sentindo incrível, sabe, nasci assim, nossa, beleza assim, estonteante. É, porque eu sou maravilhosa. Eu também vou te indicar produtos que eu amo importados e versões substitutas nacionais que eu também amo. Então, assim, uma vasta gama de produtos e de truques que você vai poder usar depois pra poder facilitar o seu dia a dia e fazer você se sentir ainda mais incrível, né, que na verdade, no final, é isso que a gente quer. Comecei a fazer a chamada do vídeo sem uma maquiagem na cara, né, com a cara lavada. Não tinha necessidade, eu podia me esperar ficar bonita pra eu fazer essa chamada, mas, editora, coloca então o resultado final da maquiagem só pra dar um spoilerzinho do que vai acontecer aqui, né, que eu não sou assim sempre. Mas, se você chegou nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né, meu nome é Isabela Gouveia, sou maquiadora e eu te ajudo a se sentir incrível por dentro e por fora, com dicas de beleza práticas, divertidas, acessíveis. Umas gambiarra também, né, umas besteiras que a gente solta, assim, no meio do vídeo. Mas, a ideia é sempre se divertir usando maquiagem, usando a beleza, né. Então não deixe de se inscrever no canal pra poder receber os próximos conteúdos que eu tenho certeza que eles vão te ajudar e te divertir, tá bom? E bora pro tutorial, eu comecei limpando a minha pele. Primeira etapa é a limpeza, tá? Se você tá na dúvida que horas que você usa o protetor solar, o prime, o resto dos produtos de maquiagem, primeiro de tudo, limpeza. Depois a gente vai hidratar a pele e eu vou usar o hidratante Hydro Bush, da Neutrogena, que é um hidratante em gel, então ele é ótimo pra quem tem pele oleosa. É só colocar um pouquinho aqui. E sim, a gente ainda não usou o protetor solar, tá? Segura ele aí. Com a pele limpa, hidratada, e aí que vem o protetor solar. Ele é o último produto de skincare que você vai usar antes da maquiagem, mas aqui a gente vai usar um protetor solar com cor. Então ele já vai funcionar como base. Então é como se a gente usasse o protetor solar e a base, só que numa camada só. Então vamos usar o Antelius Ultra Cover, que ele é um protetor que tem uma cobertura um pouquinho mais alta, uma carinha de maquiagem de base. Mas eu já fiz um vídeo de batalha de protetor com cor aqui, comparando duas opções e cada pessoa se adapta mais a uma delas. Então eu vou deixar o link na descrição pra você poder assistir. E a cor que eu vou usar é A4, mas não só A4, porque protetores com cor, normalmente, não tem uma cartela tão grande de cores. Então é indicado você pelo menos ter duas pra você ir misturando e trazer um efeito mais natural, tá? Então pra gente dar um efeito de contorno, o que eu vou fazer? Quando eu falo de contorno, não é Kim Kardashian, não, tá? Aquele negócio riscado. Quando eu falo em efeito de contorno, é um rosto que tá assombreado, com dimensão mais natural, que não tá chapado, sabe? A gente não quer ficar parecendo uma boneca de porcelana, a gente quer ficar parecendo gente, né? Tá certo isso. Então eu vou colocar essa cor 4 aqui nesses pontos do meu rosto, que são os pontos mais escuros. Observe o seu rosto aí, são os pontos que estão mais afastados. E eu vou usar a cor 3, que é um tom abaixo, pra iluminar o meu rosto já e trazer cobertura. Então eu vou colocar aqui no meu dedo e eu vou aplicar aqui, ó. Por que que eu tô fazendo só metade do rosto? Alguém me explica? Eu não sei, dei uma viajada aqui, peraí que eu já volto. Pronto. Eu sempre falo pra vocês economizarem na base, que quanto menos base, melhor, mais vai ficar natural. Só que o protetor solar a gente não pode usar pouca quantidade, porque senão ele não protege. Então precisa ser realmente uma quantidade que vai deixar o seu rosto protegido, principalmente se você estiver fazendo, né? Pensando ali numa exposição no dia a dia solar. E aí agora eu vou usar um pincel que vai ser uma das dicas práticas que eu vou te dar pra poder facilitar no seu dia a dia. Que é um pincel maiorzinho, ó. Ele é bem fofinho, bem grande. Eu já tá sujo, porque eu, enfim, já usei ele hoje pra fazer isso. E aí a gente vai espalhando. Primeiro começando aqui do centro, usando essa cor clara, né? Que claramente é bem clara pro meu rosto. E aí eu já vou começando a misturar aqui a cor escura na clara. Mas assim, vocês tão vendo que não tem muito uma técnica aqui não. É uma coisa meio sentindo o coração, sabe? E espalhando. Lembra de trazer aqui pra baixo, pra ficar um degradê bonito, né? E você não ficar com esse risco. E pra proteger o pescoço também, porque o pescoço também enruga, tá? Se estiver exposto ao sol. E aqui em cima eu vou começar pelo tom mais escuro. Pra gente não trazer esse claro pra cima e ficar uma, enfim, uma curva aqui clara. Porque essa pedaço do rosto, né? Da testa aqui, é legal ter um sombreado. Então, comecei espalhando de cima. E a gente tá aqui com o rosto pronto. A intenção dessa maquiagem é você conseguir completar ela em, tipo, no máximo 10 minutos, tá? No seu dia a dia. 10 minutos para o Glow Up. Ai, Isa, não quero usar protetor solar com base pra essa etapa. Posso usar o protetor solar transparente e depois a base por cima? Pode, tá? Vai dar certo? Não quer usar o protetor solar, vai sair de noite também, tá certo, né? Não deixe de usar o protetor solar no dia a dia, não. Porque esses dias eu maquiei uma cliente que não usou o protetor solar numa parte do rosto, na outra parte ela usou. E vocês não têm noção a diferença. Um lado muito enrugado e o outro lado extremamente, assim, liso. Igual uma pele de bebê. Até por esse dia que eu maquiei ela, eu tô usando protetor solar até pra ficar dentro de casa. Eu juro pra vocês. Agora eu vou usar um corretivo que eu amo, que é o 24 Horas, da MAC Studio Fix. E um substituto pra ele maravilhoso é o corretivo da Contangrama, o Velvet. Eu gosto muito dele. O corretivo da Balne também é muito bom. Então já ficou aqui duas opções nacionais que eu gosto bastante. E eu vou usar ele só na olheira, tá? Porque como a gente manteve as proporções do rosto, usando dois tons de protetor com cor, né? Se você usar dois tons de base também vai dar o mesmo efeito. A gente não precisa ficar costurando o rosto com corretivo pra fazer um contorno. Ele já vem, assim, na primeira camada de base que você vai aplicar. Se você já tá aqui nesse canal há mais tempo, você sabe que eu amo espalhar corretivo com um pincel de esfumar. Porque ele traz um efeito bem bonito. Um acabamento bonito e uma cobertura mais natural também. E agora eu vou começar a dar uma corzinha pra esse rosto pálido que você tá vendo. Com um blush da Kiko, que é o Velvet Touch Sticky. E eu gosto muito dessa cor, que é a 01. Ela funciona muito pra peles mais clarinhas e até peles mais morenas. Como a minha. Adoro falar que eu sou morena. Na verdade eu sou bem branca. Eu tô é bronzeada aqui. Efeitos do Beach Tennis. E eu gosto de aplicar com um pincel fofinho. Que seja num tamanho, ó, mais ou menos. Tamanho que dá pra espalhar na minha bochecha com precisão. Que não vai em rosto inteiro, mas que também não é pequeno demais. Opções de blush cremoso que você pode usar. Temos vários. BT Plush da Bruna Tavares. É maravilhoso a cor vintage. A gente tem um blush líquido da Visela também, que é maravilhoso pro dia a dia. E esse é um blush que você tá vendo que tem uma corzinha bem suave. Ele não dá aquela chinelada. Então é um blush seguro. Pra você usar no dia a dia, você raramente vai errar usando ele. E pra você fazer uma maquiagem rápido, né, com praticidade, você não errar é muito importante, né. Que não vai te atrasar. Então pro dia a dia, eu prefiro usar um blush assim, que me deixa numa zona mais segura. Esqueci de indicar um dos meus blushes favoritos cremosos nacionais, que é o blush da Nina Secrets. Coloca aqui a editora pra mim. Essa cor é maravilhosa e ela é muito versátil. Funciona pra, tipo, quase todo mundo. E agora que a gente já aplicou os produtos cremosos, vamos usar um pincelzinho, que seja num tamanho médio. Pode ser esse aqui, ó. Que na verdade já é um pouquinho maior. Tá vendo? Não é tão médio. Ou pode ser até um pincel de iluminador. Que tem um formato mais pra encaixar aqui, mas a gente vai ter precisão pra aplicar o pó, como esse aqui, ó. Porque a gente vai aplicar o pó na zona T, que é essa região que tem mais brilho. Esse protetor solar que a gente usou com cor, ele tem um efeito mais sequinho. Então eu não sinto necessidade de passar pó no meu rosto inteiro, tá? Então isso é uma coisa que deixa a minha pele mais natural, mais radiante, digamos assim, mais luminosa no dia a dia. Mas ao mesmo tempo não me deixa aquela sensação de que eu vou encostar alguém e deixar metade do meu rosto. Na pessoa, né? Na roupa da pessoa. O pó que eu tô usando é um dos meus favoritos. Eu uso muito nos meus atendimentos, que é o pó da Laura Mercier. E opções, substitutos nacionais. E a gente tem vários. A gente tem Unique Quartz da Bruna Tavares, que é um BT Powder. Skin Powder, acho que é assim que fala. A gente tem o Fix Powder também da Vizela, que é maravilhoso. Eu gosto muito do Translucent da Mary Kay também, porque ele traz um efeito um pouco mais luminoso também. Não deixa aquela pele mate, super opaca, tipo morri. Eu gosto bem desse efeito que sela, mas ao mesmo tempo mantém uma radiança na pele. Já selamos a zona T. Eu não usei o pó translúcido aqui na região do blush, porque a gente vai selar com um blush, né? Pra manter essa cor, essa radiança bonita que tá aqui. E agora eu preciso da sua ajuda. Porque eu amo esse produto aqui, que é o Warm Soul da MAC, que é um dos blushes mais coringas da marca. Ele é um blush mais levinho, que funciona tanto pras peles bem clarinhas, quanto pras peles mais escuras. Ele tem uma cintilância leve, ele não fica ultra glow, mas ao mesmo tempo ele não fica opaco. E eu gosto muito de blushes que adicionam camadas ali, sem deixar chinelada. Esse é um produto que faz isso. Mas eu estou sem muitas indicações nacionais. Então se você tem algum blush que você ama e que tem um tom que não é chinelada, né? Que vem uma coisa suave, que você consegue construir camadas, deixa nos comentários pra gente, por favor. Pra gente acompanhar. E aí eu uso um pincel maiorzinho e vou aplicando por cima, selando mesmo o produto cremoso que a gente usou por baixo. Bem rapidinho. Pode também fazer isso aqui, ó, pra dar um queimadinho de sol. E eu amo ter um pincel bem grandão assim, ó, pra poder aplicar um bronzer e um contorno de uma maneira bem rápida aqui, ao redor do rosto. A minha testa é um pouquinho grande, então eu aplico aqui em cima também. Ah, Isa, onde que eu aplico contorno, que é muito difícil, né, pra poder valorizar o rosto? Depende do seu formato de rosto, tá? Tem muita gente fazendo contorno errado, porque tá imitando o truque da internet sem conseguir adaptar pro que mais vai valorizar o seu tipo de rosto. E as minhas alunas aprendem a identificar as características do rosto delas e como valorizar cada pedacinho do rosto usando a maquiagem dentro do método auto-conhecimento. Que, inclusive, é o melhor curso de auto-maquiagem que você vai ver na sua vida, porque ele usa auto-conhecimento como base pra fazer você se sentir incrível com ou sem maquiagem. Então, pra entrar na turma, é só clicar aqui no link da descrição. Tenho certeza que você vai amar. E a gente vai finalizar com um pouquinho de iluminador. Esse aqui é o Soft & Gentle da MAC e eu vou deixar indicado aqui um que eu amo, que é o da Mari Saad. E eu tô usando um pincelzinho parecido com o que a gente usou pro pó, poderia ser o mesmo, tá? Mas aqui, só pra ficar mais organizado, eu separei. E a gente vai pegar um algodãozinho pra tirar o excesso de produto aqui dos lábios e da sobrancelha também. Senão você vai sair com a sobrancelha cinza por aí, vai achar que tem um negócio estranho, mas não vai saber dizer o quê. Aí vai falar... Ai, maquiagem é muito difícil. Pro dia a dia, eu gosto de preencher a minha sobrancelha usando um lápis de sobrancelha ou uma lapiseira mesmo, como essa aqui, bem fininha. E eu vou imitando o crescimento dos fios mesmo, de baixo pra cima, fazendo essa cobertura bem leve, bem natural e bem prática. Sempre com uma escovinha junto, penteando os fios pra cima e esfumando esse lápis no meio dos fios. O lápis que eu usei é o da Contenho Grama, que já é uma opção nacional, super incrível. Eu acho que não existia no mercado uma lapiseira tão fininha antes da Contenho Grama lançar. E a gente vai finalizar a sobrancelha penteando com uma máscara de cílios, os fiozinhos pra cima. Eu tô usando o 24 Horas Brow Setter da Benefit. E uma opção nacional que eu amo é o Instant Brows da Mari Saad, que eu vou deixar aqui, ó. Só que esse da Mari Saad, ele tem um pequeno detalhe. Quando você aplica, se você passar o dedo em cima da sobrancelha, ele começa a esfarelar. Eu amo, mas tem esse porém, então estou te avisando pra você saber, depois não vem reclamar comigo. Pele pronta, vamos para os olhos. Eu vou usar praticamente três produtos. Enquanto eu procuro o pincel que eu vou usar, não esquece de se inscrever no canal se você está gostando desse vídeo, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo futuro, nenhum conteúdo futuro. Vamos usar o BT Velvet no cor Tear Rose da Bruna Tavares, que tem esse tom rosinha meio neutro, né? Não é um rosa rosa, mas também não é outra coisa, é um rosa. E eu vou aplicar usando um pincelzinho menorzinho, que seja um pouquinho fofinho, aqui na pálpebra, de uma maneira mais solta mesmo, tá? Apesar do que cada formato de olho tem um jeito de aplicar a sombra. Também ensino isso lá no meu curso. É um tom bem suavezinho, a ideia é essa, né? Essa é uma coisa mais rápida e prática pra vários eventos do dia a dia. E a gente vai usar um pouquinho, ó, de iluminador colorido aqui por cima. Pode ser uma sombra, pode ser, enfim, uma sombra que seja fininha, que não seja tão brilhosa. E é só aplicando por cima. Eu tô usando a paleta Dior Backstage, na cor 004 Rose Gold. Mas a Belly Angel tem uma opção nacional de várias cores, né? Com iluminadores, uma paleta. E eu vou deixar a dica pra você na legenda também, tá? Que essa dica é boa, que eu postei lá no meu blog. Apliquei com o dedo mesmo, porque essa praticidade eu venho aqui só dando uma esfumadinha por fora, com o pincel do corretivo pra dar um acabamento. E a gente vai finalizar com Curvex e bastante máscara de cílios. Impressionante como é que a máscara de cílios levanta o olhar, dá um up, né? Nessa maquiagem. E agora pra passar nos lábios, a gente antes limpa. Limpa mais um pouquinho, a gente já limpou. E eu vou usar um gloss da Kiko, que é o número 35, que ele tem um tonzinho nude. E eu também vou aceitar indicações de glosses nacionais que vocês gostem, tá? Mas eu gosto bastante dos glosses BT Plump, da Bruna Tavares. Acho que é esse o nome. Tem várias opções de cores. Inclusive, ela lançou uma coleção com tons inspirados em sobremesa. Achei bem interessante. Nossa, eu sou apaixonada pelo efeito desse gloss. Olha que coisa mais linda que tá essa maquiagem. Que, assim, em 10 minutos você faz, seguindo esses truques. E, assim, são 10 minutos que te dão horas de autoestima. Quem fizer e não se sentir incrível, pelo amor de Deus, me manda mensagem que tem alguma coisa errada. Porque eu juro, é assim, transformador. E muito, muito prática pro dia a dia. Maquiagem não é pra ser difícil, tá? Por favor, acredita em mim. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. Dá o seu like pro YouTube entender que esse vídeo faz sentido, entendeu? Que eu estou dando dicas interessantes. E se você ainda não tem um protetor com cor pra te chamar de ser, eu já falei desse vídeo no meio do vídeo. Mas eu vou deixar indicado pra você assistir aqui. Que eu tenho certeza que você vai gostar dessa batalha de protetores com cor. Pra você escolher qual acabamento vai ficar mais legal em você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.